Música Heron, não diga louca só Gente, seguinte, eu tô falando baixo porque Tá tendo reunião lá na sala, mas Oficialmente, primeiro vlog aqui no quarto novo E não gente, eu não me mudei Eu só troquei de quarto com a minha irmã porque eu tava tendo muita dificuldade Um pouco no meu quarto, porque ele é um quarto Meio escuro e esse quarto é muito Claro, ele é um pouco menor que o meu Mas enfim, eu até gravei vídeo Trocando de quarto com ela e tipo organizando Todas as coisas que vocês quiserem, me avisem que eu posto aqui Mas o foco de hoje é Supervlog, que vocês nem gostam Muito disso, e eu adoro, é o meu favorito De gravar novamente pra vocês Então vamos lá, começando pelas coisas que eu tenho que fazer hoje Eu tenho pra ler dois artigos E eu vou até mostrar pra vocês Quais são os artigos que eu tenho que ler Um é esse aqui, outro é esse aqui E sim, eles são em inglês Eu já comecei a ler um deles Então aqui tem, enfim, várias anotações Que eu fiz, porque eu gosto bastante de ler Com o iPad pra não ter que ficar imprimindo Enfim, mais coisas, mais ainda Então eu vou mostrar pra vocês Ó, essa aqui são as que eu li até aqui E olha o tanto de coisa que falta, gente É muita coisa Então pra hoje o que eu preciso é ler esses dois artigos E criar uma pergunta pra cada artigo E fazer uma resposta Não sei se vai dar tempo, porque é muita coisa esses dois artigos Mas qual coisa que eu não der eu vou terminar amanhã É só me seguir no Instagram, lá na Carolina Stuts Que eu vou passar nos stories pra vocês Aliás, deixa eu mostrar pra vocês que eu vou usar o meu caderno Stuts Olha que lindo, gente Eu comecei gostando mais do preto Só que agora eu tô gostando mais do rosa Essa aqui, Uniball Signo É a Micro 207 Eu amo essa caneta, vocês não tem noção Ela é muito boa Outra coisa, deixa eu mostrar esse quadro aqui pra vocês Isso aqui era pra estar pendurado na parede Só que meu pai não tem o prego certo ainda Aqui eu coloco as coisas que eu tenho pra fazer Então eu uso post-it Ou esse daqui com aqueles flashcards coloridos Inclusive eu já terminei a ACS Então eu já posso tirar Mas eu só queria mostrar pra vocês esses quadrinhos Eu comprei lá nos Estados Unidos Porque eu achei muito bonitinho Coloquei esse meu óculos aqui pra estudar Porque o outro eu realmente não sei cadê E eu preciso de óculos pra estudar Porque eu não tô conseguindo mais estudar sem óculos Eu já arrumei a minha mesinha Peguei o caderno pra fazer as anotações Já tá aberto na página E você também vai pegar as tuas coisas Que eu sei que você tem coisa pra fazer E faz junto comigo durante esse vídeo Gente, vamos fazer o seguinte Não vou agora falar mais gente Vou falar você Porque a proposta é a seguinte Eu sei que você gosta bastante A maioria das pessoas Eu vou pressupor que você é uma das maiores das pessoas Gostam quando eu faço voiceover Quando eu, enfim, narro vídeo Vocês falam que se sente mais próximo Você, você fala Eu vou falar você pra você se sentir próxima de mim Ou próximo Porque eu sei que os meninos que me assistem Ficam pia da cara Quando eu falo só, tipo, meninas Mas não levem pro lado pessoal Então vamos lá Eu vou falar aqui Fingam que é um áudio de WhatsApp Só fiquem escutando Se você só quer estudar Só me muta e fica me vendo estudar Não sei, whatever, tanto faz Eu não sei se vocês perceberam Mas eu tô numa nova fase da minha vida Eu tô super feliz Fazia muito tempo que eu não ficava assim Muito tempo mesmo Sério, não é brincadeira E eu tô, tipo, bem feliz mesmo Tô feliz com a faculdade Eu tô feliz com os estudos Tô me sentindo muito mais motivada Pra estudar, inclusive E deixa eu falar pra vocês Quando eu comecei a ter esses artigos E na verdade, tipo, eu não sei vocês Mas sempre foi um sonho meu Ai, eu não sei Eu achava muito inteligente Quem lia esses artigos em inglês E precisava dissertar sobre o artigo em inglês E pipipi, pó, pó, pó E daí eu ficava Nossa, meu sonho Meu study dream Isso daí Aí agora eu tenho que fazer isso de verdade Assim, sabe? E o negócio é que o buraco é mais embaixo Do que eu pensei que era Porque eu pensei Não, eu com o meu inglês de Tumblr Filme e Legenda dá conta E o pior é que realmente tá dando Mas eu tô tendo que me esforçar bastante Eu faço tudo com, enfim O Google Tradutor aberto do lado Mas tem um site que é melhor que o Google Tradutor Eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês Que eu pessoalmente prefiro Eu acho que traduz melhor as frases Principalmente essas frases São um pouco mais diferentes, né? Aí eu tô me virando nos trintas Então eu vou explicar pra vocês Qual é o método de estudo que eu tô usando Que eu não sei se funciona Até porque eu não tive nenhum método avaliativo Nenhum tipo de avaliação Pra saber se eu tô estudando certo ou não tô Mas a princípio eu acho que eu tô Porque eu tô entendendo Primeiro eu faço assim Eu leio Faço, tipo, a leitura Pra entender mais ou menos sobre o que que é E nessa leitura primeiro Eu, tipo, já marco as coisas que eu acho interessante Mas, gente, sempre quando você marca uma coisa Leia primeiro todo o barágrafo Aí volta a marcar o que você acha que é interessante Porque às vezes o autor dá uma reviravolta Mas, enfim Aí eu marco o que eu acho que é interessante Faço aquela leitura ativa Leitura ativa Eu falo aqui no vídeo Mas é basicamente eu circulo Puto flecha Junto uma palavra na outra Vejo o que um tem a ver com o outro E depois que eu faço isso Eu leio de novo o artigo Mas de uma forma mais dinâmica e mais rápida E daí eu pego o meu caderno E vou fazendo as anotações do meu caderno E que anotação eu faço? Por exemplo, eu não faço necessariamente Ai, o que cada parágrafo quer dizer Eu pego uma parte do texto E escrevo lá o que provavelmente na minha cabeça Aquilo significa o que eu entendi daquilo Tá funcionando bastante isso pra mim Então é uma coisa que eu recomendo que você faça Mas como eu sei que tem muito seguidor meu Que é do ensino médio Não tem tanto artigo, né? Pra ler É mais tipo exercício, física, matemática É esse tipo de coisa, né? É esse tipo de coisa Olha, olha Olha em quem veio me fazer companhia Ai, toma sete bafo Dá oi lá, Tami Ele não quer ficar comigo Tá claramente lindo Realmente ele não quer ficar comigo Let's go back to work É óbvio que eu estou há algum tempo procrastinando no meu celular Mas agora eu vou começar a segunda parte do artigo Eu sei que estou enrolando Mas estou tentando fazer um negócio bem feito E agora eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês E esse artigo é da Harvard Business Review Não sei se vocês já sabem Até quando eu tinha um close friends Eu colocava alguns editivos de lá É tipo um lugar que tem vários papers assim E tem muita coisa interessante Agora o que eu vou ler é Managers and Leaders Are they... Ah, não tá aparecendo? Ah, mas é basicamente Se existe uma diferença entre managers e leaders E tem essa diferença Eu vou descobrir agora Quando eu ler aqui Aqui são 12 páginas Eu estava vendo aqui São 12 páginas Então eu vou tentar fazer isso o quanto antes Porque não está difícil Alguém está fazendo muito barulho na quadra ali de baixo Mas enfim São 12 páginas que eu vou ler Na verdade tirando Tipo, tem umas páginas de referências aqui Vão ser acho que Mais ou menos umas 9 páginas Vou ver em quanto tempo consigo fazer isso Até pra... Eu sei que vocês gostam que coloquem horário na tela É uma coisa que eu sempre esqueço Então eu vou pôr aqui que horas são agora Óbvio que eu estou algum tempo procrastinando no meu celular Mas agora eu vou começar a segunda parte do artigo Eu sei que estou enrolando Mas estou tentando fazer um negócio bem feio Ah, e uma coisa que eu gosto de fazer sempre Eu não leio e já vou anotando Eu gosto de ler pelo menos umas duas vezes Que nem eu acabei de fazer Porque na segunda vez eu tenho uma noção maior Sobre o que está acontecendo no texto Para conseguir fazer anotações um pouco mais coerentes Não sei se faz sentido, mas... Let's study! Eu voltei aqui para encher o teu saco Para o seu azar ou para a sua sorte Mas talvez eu ache que você esteja pensando Tipo, Lu, porque o que você está usando Como você está se organizando? Usando o iPad para quê? O caderno para quê? E o computador para quê? Para quem não sabe, eu uso os três Eu vou explicar bem rapidinho O iPad eu uso para ler e anotar em PDFs É o que eu mais uso o iPad Uso também para fazer as anotações rápidas em sala de aula Porque eu acho muito prático você apagar, anotar, puxar O caderno lindo, maravilhoso Caderno Stuts Você compra em stuts.com.br Fazendo uma rechada marca, é óbvio Eu uso para passar limpo Então é um lugar que fica as obras-primas É um lugar lindo e sagrado E o computador eu uso para fazer trabalhos no geral Porque eu ainda não consigo usar no iPad Eu não gosto Word, PowerPoint, Excel, esse tipo de coisa Então sim, eu uso os três E eu acabei de te explicar como eu uso cada um deles Agora, gente, vocês vão acreditar São 10h41 Ou seja, não, mas deixa eu contar Eu vou me defender aqui Que eu acho justo eu me defender Eu parei para almoçar Almoçar é que burra Eu parei para jantar Eu parei para, tipo, procrastinar Eu parei para várias coisas Então eu não consegui ter foco Eu poderia ter feito tranquilamente isso Eu acho que uma meia horinha Mas eu acabei enrolando muito Mas pelo menos eu fiz Então... Mas é o que acontece Às vezes a gente não é uma máquina de produtividade E está tudo bem E então agora só falta o último Mas eu vou fazer isso depois Eu vou fazer as anotações Porque lembra que eu vou fazer as anotações no meu caderno? Então, bora lá! Ó, gente, vou mostrar Eu li aqui dessa página aqui Da 17 ali Da 17 Li tudo isso, tá vendo minhas anotaçõezinhas ali que eu fiz? Até a 28 Agora eu vou fazer as anotações Tipo, no geral eu vou usar o meu caderno Para anotar o que eu entendi e tal Enfim Fazer um resumo sobre o que eu acabei de ler E depois eu vou ler da 28 Até a 41 Vamos falar do caderno studies Ah, ficou muito bonitinho o meu story Vocês me seguem no TikTok? Você me segue no TikTok? Você viu que agora Estou postando coisas no TikTok? Não sei, vou ficar famosa lá Ganhar mais seguidor lá Brincadeira, mas eu fiz isso mais para Para querer ser público Porque o TikTok tem um público muito novo Eu gostei bastante de começar Postar no TikTok e tudo mais Mas agora você vai ter que admitir Olha que coisa mais linda Ficam as linhas brancas, sério Tipo, tá lindo esse acabamento desse caderno Tá incrível Que nem eu tinha falado ali Mas ainda eu também não ia falar direito Antes eu estava apaixonada pelo preto Tipo, apaixonada mesmo Mas agora eu quero usar muito mais meu rosa do que o preto Não sei o que aconteceu Não sei mesmo Mas me diz aí embaixo Qual dos dois você mais gosta Se você ainda está no Ah, não gosto de um Ou se você mudou de opinião no meio do caminho Mas olha que bonitinha ficou a anotação Eu só usei três cores diferentes Lembra que eu tinha falado Que a linha brinca destaca todas as cores? É disso que eu estou falando E aí, consegui Terminei Não tudo, né? Terminei de fazer as anotações Que eu falei que ia fazer Olha quantas anotações já deu Só desse estudo que eu fiz agora Isso aqui é tipo Um resumo Não sei como eu posso falar E agora eu vou para as últimas dez páginas Do primeiro texto Eu vou para o segundo texto Mas eu vou deixar o vlog por aqui Se você quiser me acompanhar Me siga no Instagram Luana Carolina Stud Que lá eu vou postar muitas coisas pra vocês Vou voltar a ser ativa Pra quem não sabe Eu fiquei um tempo aí meio sem postar Então siga Luana Carolina Stud Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se gostou dá muito like Pra eu fazer mais isso de vlogs Que eu sei que vocês gostam E me contem aí embaixo O que vocês estão achando desses vídeos Que vocês acharam aqui do quarto novo Eu sinceramente pra filmar Eu preferi mil vezes É bem mais fácil Mas é isso Um beijo Espero que vocês tenham gostado Bons estudos pra vocês